Esta semana, no Jornal Correio de Azemais. No Jornal Correio de Azemais, destaque para bombeiros incansáveis no combate às chamas infernais. Corporações do Conselho ajudaram a defender povoações em risco. Destaque também para a jovem oliverense que participa em concurso internacional de beleza. Ana Rita veste as cores de Portugal, no Japão. Destaque também para o 50º aniversário do som rock que mostra a vitalidade do clube. Direção pede relevado sintético para apostar em equipas da formação. Destaque também para três indivíduos roubaram 400 euros a salto à mão armada em gasolineira de Cesar. Na capa do Correio de Azemais, mais de mil pessoas beneficiaram do apoio da Relis, rede que apoia quem mais precisa fez um ano. Menção também para agrupamentos do Conselho afetados pela greve. Escolas fecharam por falta de funcionários. E ainda no desporto, presidente Horácio Bastos confirma, Carlos Osório e centro de formação continuam sem solução.